a graça e a paz a todos nossos irmãos amados e queridos irmãos eu gostaria de trazer este vídeo é para trazer um esclarecimento aos irmãos porque nesses últimos dias amados nesses últimos dias tem surgido heresias terríveis vindas dos quintos dos infernos e eu vi um vídeo na internet o rapaz dizendo que judas escariote foi para o céu e vai assentar junto com jesus ali e baseado ele fez essa pregação baseada em apocalipse capítulo 21 versículo 14 e lucas 22 versículo 30 ao analisar esse vídeo eu cheguei a uma certa conclusão de que este vídeo irmãos que coisa terrível que coisa terrível que tem surgido nesses últimos dias eu cheguei a uma conclusão que esse vídeo ele incentiva crentes ao suicídio porque se judas escariote suicidou e foi para o céu então os crentes também podem suicidar que vão para o céu meu deus que situação que chegou a igreja é tanta heresia vinda do meio dos infernos que não dá para entender até quando isso vai acontecer isso vai acontecer até o dia do arrebatamento da igreja meus amados e nós queremos refutar este ensino diabórico satânico vindo do meio dos infernos ensinando que judas escariote foi salvo foi salvo foi para o céu e vai assentar junto com o senhor lá na glória o cara baseou no versículo isolado de apocalipse 21 14 lucas 22 versículo 30 agora nós vamos refutar dentro da palavra também porque satanás ele usou a palavra para enganar enganar jesus quando ele disse em mateus capítulo 4 quando jesus estava ali em jejum ele citou salmo 91 fora do contexto e ele disse para jesus está escrito que aos seus anjos a ordem a teu respeito ele mandou jesus suicidar suicidar e ele disse está escrito que os seus anjo vai te guardar então satanás ele usa as escrituras para enganar também meus irmãos então esse vídeo é mais um engano de satanás usando as escrituras então nós queremos refutar este ensino com a palavra com a palavra de deus e a bíblia é muito clara em primeira coríntios capítulo 3 versículo 20 versículo 17 vamos ler a palavra de deus meus irmãos esta tem a resposta primeira coríntios capítulo 3 versículo 17 quem comete suicídio quem comete suicídio não será salvo primeira coríntios capítulo 3 versículo 17 se alguém destruir o templo de deus 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 o destruirá destruir o tempo de deus o nosso corpo ele é templo do espírito santo de deus então a pessoa que comete suicídio jamais será salva judas escariote suicidou-se e está no inferno primeira coríntios capítulo 3 versículo 17 vamos ler a palavra do senhor em atos capítulo 1 versículo de número 12 em diante vamos ver quem realmente que sucedeu a judas porque judas suicidou então os discípulos fizeram uma reunião né bem no início ali de atos após os discípulos fizeram uma reunião e eles elegeram o décimo segundo apóstolo que é que faz parte dos apóstolos que vão estar com jesus conforme apocalipse 21 14 e lucas 22 30 não é judas escariote porque quem sucedeu judas escariote foi o irmão matias aonde está isso nós temos que mostrar dentro das escrituras para os irmãos atos dos apóstolos atos dos apóstolos capítulo 1 versículo 12 em diante você pode ler aí na sua casa aí mas eu vou ler o versículo 26 lançando-lhe sorte caiu a sorte sobre matias matias ele é o décimo segundo apóstolo que foi colocado no lugar de juda que suicidou leia aí meu amado irmão atos 1 versículo 12 em diante mas eu li o versículo 26 para resumir aqui então matias ele sucedeu a judas escariote então quem vai assentar com jesus conforme apocalipse 21 14 e lucas 22 30 será o décimo segundo apóstolo matias e não judas que foi para o inferno conforme está escrito em primeira coríntia 3 versículo 17 judas foi para o inferno joão 17 versículo 12 na oração de jesus jesus deixa isso muito claro leia a palavra de de deus joão 17 versículo 12 vamos pra lá é pra lá que nós vamos a palavra que tem a resposta nós estamos refutando este ensino com a palavra joão 17 versículo 12 então estando eu com eles no mundo guardava os em teu nome tenho guardado aqueles que me deste e nenhum deles se perdeu jesus aqui está orando pelos seus discípulos se não o filho da perdição quem se perdeu o filho da perdição quem é o filho da perdição judas escariote que traiu jesus para que se cumprisse a escritura então já tinha uma escritura do antigo testamento apontando que alguém ia trair jesus porque porque o novo testamento ele é cumprimento do antigo testamento o antigo testamento é o tipo o novo então ele é o cumprimento infelizmente judas escariote deixou a profecia dos salmos de no 41 versículo 9 se cumprir na vida dele foi o que aconteceu vamos lá para o salmo salmos de número 41 versículo de número 9 meus amados irmãos pega a sua bíblia e vamos estudar é tanta heresia nesses últimos dias que nos deixa louco todo dia tem heresia nova e nós estamos aqui pela misericórdia de deus para combater esses males para combater um ensino desse que incentiva os crentes a suicidar ao dizer que judas foi para o céu então um pregador desse ele está incentivando os crentes a suicidar cuidado irmão isso é doutrina da serpente isso é doutrina de satanás primeiro timóteo capítulo 4 nos últimos dias os homens dariam ouvido a doutrina de demônio e a espírito enganadores então vamos ler o salmo 41 versículo de número 9 até o meu próprio amigo íntimo em que eu em que eu tanto confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar isso aqui cumpriu-se na pessoa de juda escariote ele era o amigo íntimo de jesus ele comia com jesus na sua mesa jesus confiava nele mas ele levantou contra jesus o seu calcanhar ou seja ele traiu jesus juda escariote traiu jesus e suicidou e foi para o inferno conforme está escrito como nós dissemos em joão 17 versículo 12 e primeira coríntio 3 versículo 17 então meu amado irmão você que está ensinando um negócio desse se retrate peça perdão ao senhor eu não vou citar o nome do canal não vou citar o irmão por questão de ética mas reveja os seus conceitos peça perdão ao senhor se retrate porque você está induzindo as pessoas ao suicídio você está induzindo crentes a suicidar satanás nesses últimos dias ele já tem colocado pensamento de suicídio na mente dos irmãos satanás já tem colocado suicídio na mente de muitos crentes eu conheço crentes que tem pensamento de suicídio eu conheço crentes que tem pensamento em suicidar porque é isso que satanás ensina ele ensina o seguinte se você suicidar você vai descansar então se o camarada ele escuta um vídeo desse na internet dizendo que juda suicidou e foi para o céu o cara está aqui sofrendo o cara está aqui no mundo aqui passando dificuldade porque a igreja está passando por dificuldade principalmente os financeiros quem é que não está passando por problema financeiro a igreja já está aqui angustiada já está aqui atribulada aqui nessa terra aí o cara ouve um vídeo desse que juda suicidou e foi salvo aí o cara vai fazer a mesma coisa e vai suicidar também no momento que ele suicidar satanás estará na porta do inferno esperando ele então meu amado tome cuidado com um tipo de ensino desse se retrate tire esse vídeo da internet é um conselho que eu estou te dando de um pastor evangélico de um ser de Deus não estou aqui para me aparecer não eu estou aqui por amor a você mesmo por amor a você que fez esse vídeo por amor a tua alma não incentiva o povo a suicidar meu irmão o ensino desse aí está incentivando o povo a suicidar então não use versículo isolado porque você pode provar tudo com um versículo isolado como satanás usou o versículo isolado do sal 91 contra jesus ali em mateus capítulo 4 então quando a bíblia fala em apocalipse capítulo 21 versículo 14 eu vou ler esse versículo vou ler esse versículo apocalipse 21 14 nós já lemos é lucas 22 30 agora vamos ler o 21 14 e o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles o nome dos 12 apóstolos do cordeiro meu amado o décimo segundo apóstolo não é Judas que suicidou o décimo segundo apóstolo está muito claro meu amado em atos 1 versículo 12 até o versículo 26 é matias meu irmão se reprate deste ensino tome cuidado meu amado você está incentivando pessoas ao suicídio e a bíblia é clara sobre isso em 1 Coríntios 3 versículo 17 quem suicida quem destrói o tempo de Deus o nosso corpo ele é o tempo do Espírito Santo infelizmente nós temos que falar a verdade não sou eu que estou falando é a palavra quem se suicida não herdará o reino de Deus então meu amado tome cuidado se retrate peça perdão ao Senhor e tire esse vídeo da internet porque você irá levar muitas pessoas ao suicídio que Deus te abençoe te dê a graça e a vitória em nome de Jesus amém